Hoje a gente vai fazer uma demonstração rápida de como se instala o painel ripado da Macheto. Para quem não me conhece, sou o Beto Machado, diretor da Macheto. E hoje a gente está vindo dar uma pincelada, explicar algumas coisas para vocês, tirar algumas dúvidas. Macheto, para quem não conhece, é a nossa empresa. Trabalhamos com painel ripado ecológico, painel ripado de PVC. Alguns modelos a gente pode mostrar para vocês. Esse é um modelo premium, ripa larga. Esse é o premium ripa larga. As ripas deles, você pode ver aqui, são as ripas mais largas. Temos também o Slim, que são as ripas estreitas. Tudo em PVC. Ecologicamente correta, é claro. Sustentável. Temos os modelos black, que são as ripas largas. São laminados somente na frente, com fundo preto. Material que muito arquiteto, decorador, está usando muito. A gente, até o dono da casa, onde a gente vai fazer a demonstração da instalação hoje, vai instalar no meio da sua parede, vai instalar duas folhas do black. Você vai ver como fica bonito. Aqui, a linha de ripados com 10 anos de garantia para a parte externa, para a área externa da casa. 10 anos contra o desbotamento. Mas depois de 10 anos, você pode olhar, vai estar a mesma coisa. Não muda de jeito nenhum. Para quem não viu ainda, esse é o nosso expositor. O nosso expositor, bem simples e tem duplo também. Vamos demonstrar aqui como se instala esse painel, como é fácil de instalar esse painel. O que você precisa para instalar esse painel? Para fazer o corte? Uma esmerilhadeira ou uma serrinha manual, mesmo essa serra de cortar cano. Várias formas de você cortar o PVC, serrar o PVC para fazer a instalação. Você pode ver aqui, a gente tem uma parede toda detonada aqui e a gente vai instalar rapidão o básico. A gente vai passar o básico. Pessoal, eu já deixei pré-cortado aqui, então, para não ficar muito tempo cortando, medindo aqui, eu deixei já pré-cortado. O que eu fiz? A primeira folha, a primeira peça. Lembrando que a macheto, as placas, as peças do macheto têm 20 centímetros de largura, onde a maioria dos ripados do Brasil hoje, ele tem 5 centímetros, 8, no máximo 12. E a altura padrão nossa é 3 metros, mas também pode ser vendida com 2 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros. É a única empresa no Brasil que faz essas medidas hoje. Começando aqui, como é que você fez, Beto, para cortar essa folha? Pode ver aqui no canto, ele não quis arrancar essa sanca aqui do gesso, então a gente fez por baixo da sanca. Eu medi, se quiser dar um zoom lá, medi a largura aqui e a altura do pedaço que eu ia tirar. Medi a largura que eu ia tirar aqui e medi a altura que eu ia tirar. Feito isso, como é que você faz a instalação desses painéis ripados da macheto? O que a gente mais indica é o PU. PU construção é um dos melhores que tem para fazer a aplicação, mas também, no decorrer da instalação aqui, vou mostrar para vocês como é que dá para botar o parafuso. Então, como é que se aplica o PU? Tem gente que gosta de fazer um cordão assim ou um cordão assim. Eu gosto de fazer uma pelota. Posso fazer isso aqui, ó. Por que a pelota? Aqui ela fica grossa. Se a parede tiver qualquer tortura, essa pelota chega a encostar, o PU chega a encostar na parede. Você faz um cordão fino, você não vai conseguir encostar na parede. Olha que praticidade, que simples. Só encostar na parede. Encostou. Dá uma batidinha. Só isso. Simples, rápido. A primeira peça, o que você tem que ter? Um plumo. Por que o plumo? Para a peça não ficar torta, nem para o lado, nem para o outro. Se ficar um pouquinho torta, quando você chegar no meio da parede, você vai ver que vai pendendo cada vez mais. O que a gente faz? Bota o plumo aqui, ó. Um plumo simples. Um pouquinho para dentro aqui. E mais. Colocou no plumo. Primeira peça colocada. Bem simples, somente com PU. Ah, mas na minha parede eu quero fazer uma estrutura. Ou eu quero... Não confio muito no PU. Não tem problema. Existem os dois tipos de parafuso aqui que você pode usar direto no embolso, no reboco, como a gente chama aqui na nossa região. Que é o parafuso pequenininho mesmo, usado em forro de PVC. Ou o parafuso de gesseiro, que é o capetinha, que eles chamam. Esse pretinho aqui é o capetinha. Ou o parafuso de forro de PVC. Se puder dar um zoom aqui, ó. Eu consigo colocá-lo na parede. Diretamente na parede. Coloquei na parede. Tá fixo. O pequenininho é a mesma coisa. Eu consigo colocá-lo diretamente no reboco. Vou deixar ele lá. Nem vou tirar mais. Daqui, ó. Ele firma. Firma bem no reboco. Direto. Não precisa botar parafuso com bucha, nada. Ah, eu quero mais garantia que essa folha, que o PU, caso solte, pelo menos tenha um parafuso. Sem problemas. Bota duas folhas com PU e a outra bota uns dois, três parafusos. Cada 70, 80 centímetros, pode botar um parafuso para você garantir. Você quer mais garantia que essa folha não solte, mas a experiência que a gente tem, o PU não solta de jeito nenhum. Essa aqui tinha uma parede, só para você ter ideia. Essa parede aqui era forrada com forro de PVC. Essas marcas aqui, se eu puder dar um zoom, isso aqui era onde tinha PU, tá? Tudo aqui era onde tinha PU. Você vê que arrancou a pintura, tudo. Ficou lá no reboco, tão forte que o PU gruda na parede. Vamos, continuando. Eu costumo colocar aqui no meio da folha. Ah, por que não coloca num canto, no outro? Não, coloca no meio da folha, no meio da peça. A bola. Sempre coloca a pelota. Ah, o pessoal gosta de fazer um cordãozinho. Não faça esse cordão. Se a parede tem umidade, ela vai escorrer aqui, ó. E o cordão fica fino. Olha só. Bem simples. Prático. Aquela lá já estava colocada. Vamos para a segunda folha. Segunda peça. Encaixei. Batidinha nela, onde tem o PU. O PU grudar na parede. Segunda folha encaixada. Mas é essa aqui, pessoal. Pelota embaixo. Pelota mais no meio. Pelota em cima. Vamos lá. Encaixa ela. Ela tem o macho e a fêmea. Já vou mostrar para vocês como é que é o macho e a fêmea. Bem encaixadinha. Toquezinho. Peça colada. Como é o macho e a fêmea. Quando eu vou lá juntar as peças. Aqui é a fêmea. Pode ver aqui a fêmea. E esse é o macho que entra dentro da fêmea. Quando você cola ou quando você parafusa aqui. Você vai botar essa peça por cima do parafuso. O parafuso não vai aparecer. Então é muito simples. Muito rápido. Muito fácil. Não tem produto mais simples hoje de instalação. do que os ripados da macheta. É muito rápido. Muito prático. Esses dois modelos aqui. Angelim e Nogueira. Essa é uma película importada. Só duas fábricas do mundo. Que produzem essa película aqui. Com garantia. A intempéria. Sol e chuva. Chuva não deteriora nunca. O que deteriora é o sol. O sol é que prejudica. O PVC. Que desbota o PVC. Essa película tem garantia de 10 anos. Contra desbotamento. Você vai daqui a 10 anos. Coloca essa película aqui. Esse material. 10 anos vai estar a mesma coisa. Ah, mas é só para externo? Claro que não. A maioria. Eu, na verdade. Estou apaixonado por esse Angelim. E na minha casa. Eu já estou colocando o Angelim. Na parte interna. Não só para a parte externa. Ele serve tanto para a parte interna. Quanto externa. A Macheto fabrica também. Os seus painéis. Com ripa larga. E o fundo preto. Você vai ver ali. Como estão usando muito hoje. Esses painéis com fundo preto. Lâmina de madeira em cima. E fundo preto. Pode pôr em cima de parede com grafiato. Parede com azulejo. No meu sítio. Eu tenho um quiosque meu lá. Eu só levantei os tijolos. E já coloquei direto nos tijolos. Não fiz embolso. Não fiz reboco. Nada. Coloquei direto. Lógico. Na hora de sentar os tijolos. A gente vai limpando bem aquela massa. Para não ficar caroço. E coloquei direto em cima dos tijolos. Que é uma coisa mais linda. Está lá. Intacto. E fica perfeito. Então você pode usar em qualquer tipo de parede. Desde que você use um PU de boa qualidade. Aqui você pode olhar. Tinha duas tomadas. O dono já tinha de um lado anteriormente. Que é o outro. Quando ele tinha o ponto PVC. Mas o recorte da tomada. Você vai fazer. Um recorte. Aqui. A única. Você já tem uma tomada na parede. A única coisa que você precisa. É um parafuso. Aquele parafuso. Que você ia botar aqui. Na tomada aqui. Você precisa comprar um parafusinho. Um pouco maior. Para que ele alcance lá no fundo. Na tomada que está. Na caixa que está atrás do PVC. Então você faz o recorte. Bota o parafuso aqui. Depois você vem com a tampa. É muito fácil. Como se fosse uma madeira. Não muda nada. Esse vai botar duas folhas. Nessa parede ele quer colocar duas folhas. Com fundo preto. Porque ele tem um móvel. Que ele mandou fazer. Que vai chegar novo. Tem uns detalhes de ripados também. E ripado preto. Então ele pediu para botar duas folhas. Duas peças dessa. O Juan estava colocando ali. Vamos colocar parafusinho. Coloquei algumas peças. Quero garantir. Mete o parafusinho. Sem problema algum. Mas caso. Ah Beto. Está fazendo a parede de ponta a ponta. Eu quero fazer só um painel de TV. Como é que eu faço? Para o acabamento inicial e final. Se eu fosse fazer uma peça. Você vai fazer uma peça. Que começa no meio da parede. Começa aqui e termina aqui. Aqui e termina aqui. Você começa com um acabamento inicial. Vai botar essa peça primeiro aqui. Essa peça. Colar ou parafusar. Vai vir. Vem com a placa do painel ripado. Coloca aqui. Coloca as peças que você quiser. E acaba com essa peça aqui. Então ela fica tudo padrão. Acabamento final fica padrão. Fica tudo padronizado. Ah Beto. Mas eu quero um recorte. Ou eu quero fazer meia parede. Como é que eu faço? Você quer fazer meia parede? Você pode vir também daqui. Até aqui. Para não aparecer em cima. As colmeias. Desse produto. Você vai fazer isso aqui. Você pode usar de topo aqui. Você usa. Assim. Você pode usar assim. Ou muita gente vai usar assim. Vai tampar em cima aqui. Entendeu? Tampa em cima. Então os dois tipos você pode fazer. Ah Beto. Mas chegou no final lá. Eu tive que recortar a peça. Sem problema. Você recorta a peça. Você vai vir com a cantoneira em cima. E colar onde que deu o recorte. Se é aqui. Se é aqui. Se é aqui. Se cortou aqui no meio. Você vai vir e colar mais para cá. Então essa peça serve. Tanto para o topo. Para baixo. Para o chão. E para as laterais. Recorte de tomada. Se você quiser também botar o recorte do ar-condicionado. Ah tem um ar-condicionado. Você bota no ar-condicionado. Vai vir e vai colocar. Aqui eu deixei um espaço. Você vai rodear o ar-condicionado com essa cantoneira. Não cortou direito lá em cima. Tem um pedaço aqui que a gente deixou mais curto propositalmente. Para depois a gente mostrar para você como é que colocava a cantoneira. Você pode usar a cantoneira assim. Aqui ó. Encosta. Você pode começar com a cantoneira. Já colocando ela assim. Ou você pode usar ela de topo. Assim também ó. Pode usar ela lá assim ó. Ela vai aparecer. Se quiser dar um zoom aqui ó. Ela vai aparecer só a mesma cor aqui em cima. Entendeu? Ela vai aparecer assim ó. Ou você usa assim. Ou usa esse assim. No cantinho aqui também. Se eu quiser fazer todo o acabamentinho com cantoneira aqui ó. Eu posso fazer tudo com cantoneira. Tudo com a cantoneira a ver. Você pode fazer o acabamento. A última folha. Não deu uma folha inteira aqui tá. Então eu vim aqui medir quanto tinha da parede. Até aqui tá. Deixei mais meio centímetro. Que é para ele entrar para dentro. Fiz o recorte. Recortei a folha aqui ó. Então eu posso colocar essa folha direto lá. Ou eu posso vir lá no final. E colocar uma cantoneira aqui ó. Posso colocar uma cantoneira e colar. Entendeu? Posso colocar. Ah se ela desce aqui em cima. Vinha com a cantoneira e colava aqui em cima. Fazia o acabamento final. Com a nossa cantoneira. Aqui ó. Deixa eu só botar. Encaixar. Que lá tem um rodapé. Que precisamos. A gente precisou fazer um recorte no rodapé. Botei a última folha lá. Botei cola. Devia ter colocado cola. Fui demonstrado. Não coloquei cola. Coloca. Você cola. Eu do mesmo jeito. Coloquei a folha. Poderia ter acabado colocando uma cantoneira lá no canto ó. Se eu cortar torto. Como é que você faz Beto? Pega. Passa uma colinha atrás da cantoneira. E coloca a cantoneira para fazer o acabamento final. Nesse caso aqui. Nem precisou. Porque ela ficou perfeita lá no canto. Se tiver rodapé. Eu sugiro botar em cima do rodapé. Beto. Sem problema algum. Vai do gosto de cada um. Mas eu quero reto. Do chão. Até com o rodapé fora. Não tem problema algum. Olha só. Então o móvel aqui. Dá uma televisão. Entendeu? Já faz um. Como estava a parede dele antes. Hoje você pode. Só um móvel simples aqui. Mas só para você ver que dá para fazer. Em breve. Muito em breve. A gente vai ter kit pronto. Para painel de TV para vender. Kit pronto para TV de 50. TV de 60. 75. De 40 polegadas. A gente já vai vender um kit pronto. Você só chega e cola o parafuso na sua parede. Colocar o quadro nessa parede. Carinha bem legal. Custo benefício. A diferença entre um painel. Nosso painel de PVC. Primeiro. Isso é uma tábua. Você tem uma ideia. 100 quilos. Intacto. Uma poeira intacto. Faça isso com polestireno. Faça isso com MDF. Entendeu? Geralmente. A MDF principalmente. São tudo ripinhas estreitas. Você tem que estar colando uma por uma. Encaixando. Recomendação especial nos externos. O externo que a gente recomenda. Que a cola ou o parafuso. Aí você usa um pouquinho mais de parafuso. Por causa da intempéria. Por causa do PU. Uma hora pode passar do chão. Pode dar uma ressecada. Alguma coisa assim. E usar mais parafusos. E coloque mais próximo o PU. No máximo. 40 em 40. 40 em 40. Você tem que botar PU. Para ele fixar bem na parede. Aí. Na área externa. Na área externa. Eu recomendo. Botar duas bolas de PU. Aqui e aqui. Grossa. Tá? Para que o sol. Com o tempo. Porque às vezes você bota um PU. Só uma bolinha fininha aqui. A peça fica toda solta lá. Sofrendo a ação. Do tempo. Então. Dá para fazer porta. Dá para fazer uma porta invisível. Que eu chamo, né? Dá. Sim. Um zoom aqui. Pode fazer por fora. Revisite toda a porta. Só o recorte aqui. Abriu. Fechou. Você vai aparecer. Só vai ficar um risquinho aqui. Parece a parede toda ripada. Pessoal. Obrigado. Estamos à disposição. A hora que vocês tiverem dúvidas. Pessoal que está interessado em representar. Logista. Arquiteto. Entre em contato com o nosso comercial. A gente vai ter o maior prazer em atendê-los. Valeu. Obrigado a todos vocês que estiveram até agora. Juntos. Aqui na nossa live. Abraço. Tá? Tá. Tá? Tá. Tá? Obrigado.